Estamos de volta e para te trazer uma opção muito legal lá em Salinópolis, no nordeste do estado. Você sabia que agora o trajeto do centro da cidade para as praias está mais fácil? Isso mesmo, Salinas conta com uma nova linha de ônibus moderna, confortável e que funciona de graça para te levar até o mar sem sufoco algum. Bora ver! Moradores e veranistas que estiverem curtindo o mês de julho aqui em Salinas já podem contar com uma linha de ônibus totalmente de graça. É o projeto Praia Praia, que disponibiliza ônibus com ar-condicionado, televisão e poltronas reclináveis aos passageiros que irão frequentar as praias mais movimentadas aqui do município. Se for consumir algum tipo de bebida alcoólica na praia, ela tem a opção de ir de ônibus, que é interessante, que é um ônibus confortável, um ônibus executivo, e ela deixa o carro, inclusive a gente pensou num estacionamento para ela deixar o carro, para o estacionamento da Praia do Maçarico e se dirigir à Praia do Atalário. É evitar a poluição também, né, que a gente reduzir esse número de veículos nas praias e essas pessoas passam a ir de ônibus. O nosso serviço também possui um ônibus de ter opção para cadeirantes, que é uma tecnologia que possibilita pegar a pessoa cadeirante de forma mais rápida, dentro e fora do veículo. Projeto interessante, né, a primeira vez que, na verdade, eu nunca saí daqui de Salinas, então é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de iniciativa do governo do estado. É interessante ter, principalmente nesse percurso de locomoção, entre a praia e a cidade. O percurso demora, em média, 40 minutos. Sai daqui da Orla do Maçarico até a Praia do Atalaia. São cinco ônibus com capacidade para 47 pessoas. As viagens acontecem a cada 25 minutos, de 9 da manhã até às 5 da tarde. Então, se você estiver ou vier para o Sal e quiser aproveitar esse serviço, preste atenção nessas dicas. São cinco pontos fixos de parada para entrada e saída de passageiros. Bosquínio no Maçarico, Praia da Corvina, Terminal Rodoviário, Resort e Praia do Atalaia. Sem dúvida, uma excelente alternativa. A gente sabe que Salinas fica com o trânsito um pouquinho mais pesado nessa época do ano. Ter um ônibus que te leva confortavelmente de uma praia para outra e de graça, tem coisa melhor, né, gente? Tchau, gente.